Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos abrir surpresas! Então, aqui eu tenho três ovos do Frozen. Eles vêm com sete bonequinhos que você pode ganhar. Ele é da DTC e eles são bem bonitinhos. Dá pra ganhar a Ana Congelada, a Ana Normal, o Kristoff, o Sven e o Olaf e o Bispo e o Hus. Eu tenho três ovos e vou abrir com o Olaf. Oi gente, tudo bem? Então, eu vou abrir esse daqui primeiro. Gente, nesse ovo aqui, eu ganhei o Príncipe Gus. Como vocês sabem, ele é meio malvado no filme, mas parece que ele é tão bonzinho, né? Ele tem uma cara bonzinha. Ele é assim, ó. Ele é bonitinho. Não é Olaf. Ele é feio. Tira! O Olaf não gosta dele. Então, eu vou abrir esse segundo aqui. Esse daqui foi bem bonitinho, gente. Eu achei que eu não ia ganhar ele, mas ele é tão bonitinho. Mas tem algo malvado no meio. Então, gente. Nesse daqui, eu ganhei o Kristoff. Eu ganhei o Kristoff, gente. Ele é tão bonitinho. O Olaf vai gostar dele, né Olaf? Você não gosta dele? Gostei. É porque é amor verdadeiro. Ó. Ele vai me dar um tapa nele. Os dois são tão bonitinhos. Eu adorei. Gente, esse é o terceiro e o último. Tomara que seja bonitinho. Gente, eu ganhei a Elsa. Olha que bonitinho. O que você acha, Olaf? Ela é minha criadora e eu gosto dela. E você, Maria Clara? Eu também gosto. E vocês gostam do meu canal? Gente, esse daqui eu acho que não tem como botar assim, não. Depois eu vou ver como é que bota. Ela mexe. Ela mexe assim no braço. Então, gente, eu ganhei o príncipe Huss, a rainha Elsa e os homens da montanha Kristoff. Então, espero que tenham gostado. E por favor, se inscrevam no meu canal. O Olaf vai gostar também, né Olaf? É, eu adoro todo mundo. Eu quero um abraço bem apertado. É, não é como a gente gosta de vocês? Todo dia que eu faço algum vídeo, eu penso em vocês. Então, por favor, se inscrevam no meu canal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar com seus amigos. Tchau, gente.